Dedico este vídeo aos devotos de São Paulo Apóstolo e aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente com qualquer valor, a partir de R$ 1,00. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo, na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding. Deus lhe pague, com muita saúde e paz. São Paulo, apóstolo, nasceu em Tarso, na Cilícia, no ano 5. Foi um escritor do cristianismo primitivo. Treze epístolas do Novo Testamento são atribuídas a ele. Tornou-se o maior propagador dessa fé, depois de Cristo. Era judeu e cidadão romano. Antes de se converter, era conhecido como Saúl, o perseguidor das primeiras comunidades cristãs nos arredores de Jerusalém. Ele foi conivente com o assassinato do protomártir Estevão. Quando perseguia os cristãos, a caminho de Damasco, teve uma visão de Jesus envolto em uma luz incandescente, que o cegou durante três dias. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. A conversão de São Paulo é uma das mais importantes da história da Igreja. Mostra o poder da graça divina, capaz de transformar Saulo, perseguidor da Igreja, num apóstolo Paulo, por excelência, que tem a iniciativa da evangelização dos pagãos. Ele próprio confessa por diversas vezes que foi perseguidor implacável das primeiras comunidades cristãs. Por causa disso, atribui a si mesmo o título de o menor entre os apóstolos e ainda de indigno de ser chamado apóstolo. Mas Deus, que conhecia a sua retidão, tornou testemunha da morte de Santo Estevão, descrita nos Atos dos Apóstolos. A visão de Estevão, apontando para os céus abertos e Cristo, aí reinando, domina a vida toda de Paulo, o grande missionário do cristianismo. Percorreu a Ásia Menor, atravessou todo o Mediterrâneo, em quatro ou cinco viagens, elaborou uma teologia cristã e, ao lado dos Evangelhos, suas epístolas são fontes de todo pensamento, vida e mística cristãs. além das grandes e contínuas viagens apostólicas e das prisões e sofrimentos por que passou, deve-se a Ele, que se autodomina servo de Cristo, a revelação da mensagem do Salvador, ou seja, as três epístolas ou cartas. Elas formam como que a teologia do Novo Testamento é exposta por um apóstolo. São Paulo sofreu o martírio em Roma. Um ano incerto, mas deve ter ocorrido entre 64 e 67. Duas festas litúrgicas foram criadas em homenagem a São Paulo. A primeira, em 25 de janeiro, foi instituída na Gália, no século VIII. Para lembrar a conversão do apóstolo, entrou no calendário romano no final do século X. A segunda, lembrando o seu martírio, a 29 de junho, juntamente com o do apóstolo São Pedro. foi inserida no Santo Oral, Livro dos Santos, da Igreja Católica, muito antes da festa do Natal. E havia, desde o século IV, o costume de celebrar, neste dia, três missas. A primeira, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A segunda, na Basílica de São Paulo, fora dos muros. E a terceira, nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos dois, apóstolos tiveram de ser escondidas por algum tempo, para subtraí-las à profanação. Há um eco deste costume no fato de que, além da missa do dia, é previsto um formulário para a missa vespertina da Virgília. Depois da Virgem Maria, são precisamente os apóstolos Pedro e Paulo, juntamente com São João Batista, os santos comemorados, mais frequentemente, com maior solenidade, no ano litúrgico. Por muito tempo, se pensou que 29 de junho fosse o dia em que, no ano 67, Pedro, na Colina Vaticana, e Paulo, na localidade agora denominada Três Fontes, testemunharam sua fidelidade a Cristo com o derramamento do sangue. Na realidade, embora o fato do martírio seja um dado histórico incontestável, está, além disso, provado o que aconteceu em Roma, durante a perseguição de Nero. É incerto. Não só o dia, mas até o ano da morte dos dois apóstolos. Enquanto para São Paulo existe uma certa concordância entre testemunhas antigas, indicando o ano de 67, para São Pedro, há muitas discordâncias. E os estudiosos parecem preferir agora o ano de 64, ano em que, como atesta também, o historiador pagão Tácido, uma enorme multidão de cristãos pereceu na perseguição que se seguia ao incêndio de Roma. Parece também que a festa do dia 29 de junho tenha sido a cristianização de uma celebração pagã que exaltava as figuras de Rômulo e Reno, os dois mitos fundadores da Cidade Eterna. São Pedro e São Paulo, de fato, embora não tenham sido os primeiros a trazer a fé Roma, foram realmente os fundadores da Roma cristã. Um antigo hino litúrgico definia-os como pais de Roma. Gostou de saber mais sobre São Paulo? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. espiritualidade, literatura, política, música, humor, amor, teatro, cinema, sexualidade, tudo junto e misturado, com uma própria vida. Obrigado pela força.